O problema é nessa passarela, localizada na rua Mike Andersendek. Aqui passam milhares de pessoas por dia. Segundo os moradores, é necessária uma reforma, pois o pontilhão é antigo, balança muito e já não oferece mais segurança para quem precisa utilizá-lo. É um pouco precária, né? Porque ela balança muito quando a gente passa. Se desse uma reforçada nela, né? Para não balançar tanto, ficaria melhor. O vereador Zeca Bombeiro foi chamado pelos moradores. Ele conheceu a reclamação da comunidade e conferiu de perto os riscos dos passantes. Não oferece segurança e à noite ainda tem um risco maior ainda, né? Que não tem luminosidade nenhuma, total escuridão. E por sua vez também é uma pinguela, né Marcão? Que além de ser de madeira, as tábuas ficam podres e a comunidade não tem segurança de fazer sua travessia, ela poderia ser mais larga, ela poderia ser melhorada para a comunidade, até porque são mais de 480 famílias que usam essa pinguela aqui. O parlamentar adiantou que estará encaminhando proposições ao Executivo, solicitando a reforma da passarela. Que faça a reforma, que bota iluminação, que mantenha-se aqui limpo, organizado para a comunidade poder usar melhor e com mais segurança. Esse pedido o senhor vai fazer através da Câmara de Vereadores? Como é que vai ser? Eu vou fazer via indicação e via requerimento na próxima sessão da Câmara de Vereadores, mostrando essas imagens também. A Câmara de Vereadores